Super ofertas esperando por você aqui na Ford Studio. Pra você que quer ter o seu Ford Zerinho aí na sua garagem, esse é meu amigo Romão, que tem excelentes ofertas começando com esse Ford Ka. Perfeito, o Ford Ka 1.5 2018, com preço de 1.0 e IPVA grátis, a partir de R$ 41.990. É, tá do jeitinho que você merece e precisa e ainda tem taxa zero em até 36 vezes e ainda tem excelente avaliação do seu usado. Agora você quer saber do Focus, né? Presta atenção. É um Fastback SE 2.0 automático 2018 por apenas R$ 72.990 e com IPVA grátis. É isso mesmo, gente. Agora você quer EcoSport, né? Essa tá sensacional. Maravilhosa, é uma SE automática com preço de câmbio mecânico, com IPVA grátis por apenas R$ 75.990. E ainda tem seminovos revisados com garantia e procedência, é pra lá que a gente vai. E tem EcoSport... Titânio 2.0 automática 2015 por apenas R$ 57.990. Tem Sandero pra você. Sandero GT Line 1.6 Flex 2017 por apenas R$ 40.990. Agora para tudo e presta atenção, tem Nissan Sentra. S 2.0 Flex automático 2010 por apenas R$ 28.990. Traga o seu usado que eles aceitam na troca. Tem excelente avaliação, transferência, cortesia pra clientes Gazeta, viu? E não acabou se você quer aquele carro econômico Celta. LT 1.0 Flex 2013 por apenas R$ 20.990. É isso mesmo, e tem ainda Palio. 1.0 Flex 2009 por apenas R$ 14.990. São sempre revisados com garantia e muita procedência esperando por você. Lembra de falar que viu esse vídeo na Gazeta, que você tem a transferência grátis. Não perde tempo. São dois endereços pra você, certo? Perfeito. Avenida Sumaré 255. E aqui? A Inhaia Melo 1655. Qualquer dúvida você liga o telefone. 3794-4000. Ford Studio tem sempre excelentes ofertas esperando por você. Não perca tempo, seu carro tá aqui.